Vamos lá Eu O próprio Edu Que a gente tava conversando E eu acho que o Júlio vai dividir também Você sabe qual é o incrível do Ruff Diesel, cara? Ele tem uma estrutura óssea fina Pode ver, os ossos dele são fininhos Ele não tem muito músculo Ele de perto De blusa, você não fala que ele treina Só que parece, cara Que ele tem músculo na onde tem que ter Ali, aquela panturrilha ali É o braço, o ombro Aí você vê ali aquela dorsal Parece que Deus foi lá e foi colocando Músculo nele onde tem que ter Pra ter um físico estético ao absurdo É uma escultura, realmente Uma escultura, cara Uma escultura que sabe se movimentar como ninguém Sim, o detalhamento que ele tem Você vê que ele tem Não que ele seja mais preenchido que o Ramon Mas ele consegue mostrar Maior preenchimento em costas Ele mostra mais preenchimento E peitoral do que o Ramon Braço não tem como Ninguém tem o braço do Ramon Mas Quando você olha ele posando Você fala Cara, aí tá a mágica do esporte Combina a música Isso daí é outro grande posador O Urs também faz milagre Porque ele não tem bons braços Mas ele mostra um físico muito poderoso Em todas as poses Que costas o Urs, hein? Não, o Urs estava incrível Melhor condição da vida também Muito Eu só achei que ele não conseguia Contrair o glúteo nas poses Mas o glúteo dele estava muito fibrado Muito Muito Eu acho que se brincar Do Arnold O dele era o mais fibrado Só que ele não conseguia travar Sim Não era toda a pose que ele estava mostrando Será que tem a apresentação completa aí, Maurício? Do Ramon Legal O Ramon ele mostrou uma coreografia bem bacana Mas não colocou como o Eduardo falou, né? Poderia ter usado as poses mais poderosas Que ele acabou não usando Caraca, olha isso Essa pose fica muito bem nele Olha Como evoluiu, hein? O feedback do Edu foi Ele poderia ter colocado na apresentação Mais poses que valorizassem mais O físico dele Ele quase não colocou pose de costas Que é o ponto forte dele Ele inteiro de costas Eu acho que segurar um pouquinho também mais Mesmo sendo a apresentação individual Olha os cortes da perna dele Que é o que o pessoal reclamava, né? Essa pose fica uma das que mais gostam Eu também Julião, você que era um cara que dançava muito O que você achou desse passinho dele? Ó Uma dancinha Gostei, viu, cara? Tava no ritmo, cara Mandou muito bem Você viu que ele tava com a música ali na cabeça Mostrando segurança Ele tem um veio artístico que faz dele Entendeu? Se sentir muito tranquilo Ó Direto do Acre, hein? Ramondino Ramondino Como dizem os americanos Ele para com a voz Muito bom Vamos pro confronto, Mauricião Ó Dando um valor aqui pra edição Essa edição Primorosa Ah, isso aí é o Nosso lançamento Ó Você que ia falar da edição Quem fez a edição, Mauricião, do Do Não, não Desse vídeo Foi o Juan, né? Esse aqui foi eu O Juan fez a edição da Inter Aqui pra gente Que pega da história dele E aí Desce a metade Legal Então passa lá pro confronto, Mauricião Bem grande que Conseguiu ver o glúteo que eu falei Não pode gravar Não podia gravar, então Por isso que é o que tinha pro dia Ó como o glúteo falta ali Do Ruff Pra mim falta mais no Ramon Você acredita? Não Pra mim eu vejo uma ondulação Olha aí agora Ó Ó o glúteo Olha a diferença de tamanho Assim que der Você pausa, Maurício Na pose Pra mim Pra mim Olhando o glúteo Do Ruff O do Ruff tem menos Espessura Não, volume mesmo Tem menos volume Porém veja como o do Ruff É o mesmo volume Da parte mais baixa Até a parte mais alta Até o glúteo médio O Ramon A parte O glúteo médio Ele já não tem essa evidência A parte mais alta Isso Pra mim falta volume Aí em cima Quando ele virar de frente Olha só Como é ondulado lá Na extremidade do braço esquerdo Do Não Pode ser aí também Olha do Ramon Essa ondulação Não, no glúteo No glúteo É isso aí Na parte média Na lateral Lá em cima Mais pra cima Isso aqui Agora olha do Ruff Essa curvinha aqui Isso Aí o glúteo médio Essa parte Pra mim isso Até quando você compara Com o glúteo mais completo Dos três Que é o do Urs Isso Isso aí lembra muito O glúteo do Coleman É nessa pegada É essa parte Que eu acho que falta Só que aí Exatamente onde eu acho Que o Ramon Ele precisaria ainda Adicionar mais volume Ali A parte distal Do dorsal dele Embaixo Pra poder ficar Pra poder ficar mais compatível Também acho Eu acho que Eu acho que nesse duplo Pose Pose É a faculdade Pós-graduação E doutorado O ciclão Não Especialista de internet Vai ter uns 20 Vai ter uns 20 Como ele evolução Como ele evolui na densidade Como ele evolui na profundidade De frente Essa jogada dos árbitros Olha a cara de abatido Que ele tá ali Não Esse se matou Na reta final É Ele ia pra escada Nove horas da manhã Uma hora e meia Na escada A gente treinava A gente treinava Acabava Ele ainda tava lá Ele lutou Só que aí o físico Acabou sofrendo Essa pose Essa pose do Ramon Cara Esse line up Tava top demais Olha isso Bonito de ver Quatro feras Tanto é que a Classic Realmente Ela Ela Ufuscou o brilho Da Open Isso é fato Quanto a sua live Bateu Na Open Ou oitinho Na Open 35 Nossa Contra 90 e tantos Da Classic Porque foi logo depois Tipo assim Acabou a Classic Já entrou o Open Todo mundo foi dormir Aí foi 60 mil embora Dabu em quinto Merecidíssimo Eita Como esse Dabu é bonzinho Cara Sérvio né Vai vir no Brasil Vai Vai vir no Brasil Em setembro Dabu vai competir em setembro Ele mandou mensagem pra mim Acho que a gente vai trazer ele aqui Pra casa dos campeões Deixar ele aqui no final Mas é muito educado né Encontrou a gente lá No Saguão Quando a gente tava Desesperado Pra procurar Prova do Covid Lembra Isso A gente tentando Achar um lugar Pra fazer o teste Ele veio bater O maior papo Ficou lá com a gente Dizendo que os brasileiros Meu ele agradeceu Tantos fãs brasileiros Tanto Pô ele falou Cara vocês não tem noção Eu tava chateado Às vezes aí Vinha um brasileiro Me mandava uma mensagem Me motivava Pô os brasileiros Me trouxeram até aqui Ele falou Que bacana né Esse reconhecimento Brasileiro é muito amoroso Nós estamos em alta Muita alta Com certeza E os atletas Enlouquecidos Pelos fãs brasileiros Enlouquecido O Anjos é praticamente Um brasileiro Esse aí Tem ama de brasileiro